Hoje é sabadão, não é? Dia 21 de novembro e nós aqui no distrito de Álvaro Chaves, que é um distrito de Flores da Cunha, viemos acampar no Mirante Gelain, eu, Nadir e Catiusca para um fim de semana de pedaleira, não é? Então agora nós estamos saindo para ir a Flores da Cunha para ver um dispositivo aqui para minha bicicleta que deu uma estragadinha e depois nós vamos fazer um pedal por essas lindas estradas de chão batido. De volta ao Mirante Gelain, onde estamos acampadas por uma rota de chão batido, não é? Porque até a Otávio Rocha, onde nós almoçamos, era a linha 180 asfaltada. 45 quilômetros, não é? E nós estamos de volta aqui no Mirante Gelain, onde estamos acampadas, que é a nossa maravilhosa barraca, um verdadeiro potreiro, de tão grande que é, dá para ficar de pé, não é? 45 quilômetros está bom para ti, Cátia? Estou perfeito. Não quer mais? Não perfeito, não. Minha querida, 45 quilômetros está bom para ti ou tu quer mais? Muito bom, muito bom, muito bom, porque é muita subida, muita descida. Valeu, valeu a pena, valeu. 45, valeu. Muito obrigada.